Olá, vamos ver nesse vídeo o status, o significado do status dos leads dentro do Hamper, né? Quando a gente captura um lead, a ideia, pelo site, pelo LinkedIn, a ideia é que depois esses leads seriam impactados pelas nossas cadências. Mas vamos ver como é que funciona esse tagamento dentro do Hamper, né? A gente vai aqui em status de contato nos leads e vamos ver um por um. Já abordados. Já abordados são aqueles leads que foram, que saíram da última cadência mais de 30 dias atrás. Ou seja, o lead abordado, né? Passou numa cadência, terminou a cadência, logo termina a cadência, ele entra no status de quarentena e depois de 30 dias vai em já abordado. A diferença é importante entre 40 e 30 dias porque eu posso decidir de reabordar leads em status de abordado, ou seja, passaram já 30 dias. Agora, aqueles em quarentena, ainda é mais recente, a última vez que eu abordei eles, tá? Em abordagem, obviamente, são os leads que estão ainda sendo abordados em uma sequência, uma cadência. Então, obviamente, se eu criar outra cadência para abordar esses caras, eles não vão ser abordados porque já estão sendo abordados pela primeira cadência. O bounce é uma resposta do servidor que significa que praticamente o e-mail não foi entregue. Tem vários tipos de bounce e a gente pode simplificar dizendo que o e-mail não existe. Seria um pouco mais complexo. Interesse são os leads que mostraram interesse e a gente coloca isso, geralmente, para toda a empresa, todas as pessoas que não se posicionaram na empresa quando alguém se posiciona. Então, por exemplo, se eu estou prospectando cinco leads da mesma empresa, é um deles falar que está interessado, então, digamos, que quer saber mais? Ou se os outros quatro não se posicionaram, eu coloco todos eles como interessados. Por quê? Porque se depois a conversa não for para frente com essa pessoa que não se interessa, eu posso começar a reprospeitar os quatro. Então, eu pego todos os caras que estão interessados e coloco todos os dados novos para prospectar. Já caso alguém falar, não sou eu, por exemplo, fala com o meu colega, aí eu coloco sem interesse. Ou seja, eu sei que com esse cara não vou, digamos, esse cara não vou mais prospectar. E, obviamente, também, se alguém fala que ninguém da empresa, a empresa já tem uma solução, enfim, mostra claramente que não tem interesse a nível de empresa, eu coloco todos os leads como sem interesse. Não recebem é muito parecido com o opt-out, né? São empresas... O Ramper não deixa muito claro essa diferença, mas, praticamente, são os e-mails que não... Praticamente, as empresas que não estão recebendo e-mail, mesmo o e-mail existindo. Neutro. A gente pode colocar um status neutro para algumas empresas que não se posicionaram, e uma tag que eu não uso tanto. Novo. Novo é a mais importante. Novo são os únicos... O lead para ser empatado por uma cadência precisa estar em status novo, tá? Então, mesmo que eu queira abordar leads em outro status, abordagem, quarentena de abordados, eu primeiro tenho que mudar o status para novo. Se o lead não está em status novo, o Ramper não vai abordar. Agora, o interessante é que o Ramper vai planejar isso aqui, um dos problemas de inconsistência de planejamento do Ramper, que se eu, por exemplo, mando... Crio uma cadência, mando essa cadência para uma lista, por exemplo, 10 pessoas, se essa 10 pessoas, 5 estão com status novo, 5 estão com status, por exemplo, já abordado, né? Obviamente, o Ramper vai só atacar os 5 status novos. Só que no planejamento da cadência, ele mostra 10. Ele mostra que vai planejar por quê? Porque são 10 na cadência, não vai ser afiltrado no planejamento, só na parte efetiva. Esse é um dos problemas de inconsistência entre o que ele te mostra como planejado e o que como efetivo. Optout, o cara que, quando recebeu o e-mail, ele clicou de se descadastrar, então ele não vai receber mais, mas eu não posso nunca nem mexer mais no status dele. Processamento, quando, logo que eu faço uma captura, por um tempo, alguns segundos, o link, o e-mail vai ficar em status de processamento dentro do Ramper, antes de... e depois vai logo para o status novo. Quarentena, como eu já mencionei, é o status em que ele... O lead saiu da cadência, ele foi empatado por uma cadência, mas ainda há menos de 30 dias, tá? Depois de 30 dias, ele se torna já abordado. Respondido, é o cara que realmente respondeu, né? Eu mando independente do tipo de resposta. Então, como a resposta, ela não é pelo Ramper, ela vai para o e-mail, então, geralmente, a gente usa o Gmail para fazer esse engajamento, a partir dessa resposta, a minha sugestão é sempre alterar o status do respondido, seja interesse, seja não interesse, porque o relacionamento a gente não faz dentro do Ramper. Importante que o cara respondeu. Quando o cara respondeu, eu não preciso mais, por enquanto, trabalhar com ele no Ramper. o Ramper fez a sua função. Então, se o cara responder o que está interessado, vou colocar a tag interessado e seguir o relacionamento dentro do Gmail até ele se tornar uma oportunidade e vai para o CRM. Se o cara falar que não está interessado, vou colocar a tag não interessado, que é sem interesse, tá? Então, são esses aqui. Lembrando, então, as cadências, elas só atacam os novos, tá? Então, se eu quiser atacar alguém, um lead, que não esteja em status novo, primeiro tem que alterar o status dele para novo e depois poder criar a cadência para atacar. Até a próxima. Tchau.